Se meus braços tremem, se meus olhos temem Se o medo me cala, se o desejo fala Mais alto que o grito, se fico aflito Se estou sempre perto, de braços abertos Se meus passos teimam, se meus lábios queimam Se dou minha alma, se perco a calma Se sinto saudade, se tenho vaidade Se escondo a idade, se digo a verdade É porque eu te amo Não é só vontade, não ponha maldade É o que estou sentindo e não tô mentindo Não é só paixão, sem razão, não é confusão É porque eu te amo Eu te amo Se as mãos suam frio Se as pernas bambeiam Se causa arrepio Se a mente vagueia Se conto as estrelas E vivo sonhando Se gosto de vê-la Quando estou cantando Se a cabeça pira Coração dispara Cupido atira E a flecha não vara Se peço conselho Se dobro os joelhos Se fico vermelho Se me olho no espelho É porque eu te amo Não é só vontade Não ponha maldade É o que estou sentindo E não tô mentindo Não é só paixão, sem razão Não é confusão É porque eu te amo Se a cabeça pira Coração dispara Cupido atira E a flecha não vara Se peço conselho Se dobro os joelhos Se fico vermelho Se me olho no espelho Não é só paixão Sem razão Não é confusão Não é só vontade Não ponha maldade É o que estou sentindo E não tô mentindo Não é só paixão Sem razão Não é confusão Não é só paixão Sem razão Não é confusão É porque eu te amo Ah, eu te amo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL